Caíram por terra as acusações contra o antigo presidente ucraniano, Leonid Kutsch, mas suspeito de estar envolvido na morte de um jornalista em 2000. A decisão foi tomada por um tribunal de Kiev e justificada com as provas que sustentam a acusação. Os juízes consideram que as escutas telefónicas realizadas ao então presidente foram obtidas de forma ilegal e, como tal, não podem ser utilizadas. A viúva dos jornalistas já fez saber que vai recorrer de decisão. Gheorghe Gongadz era conhecido pelas duras críticas ao regime. O fundador e editor do jornal ucraínse Kapravda desapareceu em setembro de 2000. O corpo apareceu dias depois, decapitado numa floresta a uma centena de quilómetros de Kiev. Segundo a acusação, o antigo general que admitiu ter estrangulado Gongadz disse que a morte do jornalista foi encomendada por Kutschma, que assumiu a presidência da Ucrânia entre 1994 e 2005. O caso envolve ainda um antigo ministro do interior e um conselheiro do chefe de Estado. O crime agitou a antiga República Soviética e, segundo muitos, criou as bases para a Revolução Laranja.